Fui punido pelos erros da vida 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 Que eu cometi Só deu, sabe o tanto que eu sofri A vida é louca, eu fui no embale Nessa aí que eu me pertei Chorava mãe, foi aí que eu percebi Que levantei a cabeça e erguei a bandeira Preta a mágica da paz Peguei o seu pop, entreguei pros amigos Violência nunca mais Eu tô cansado de treta, de garra e chacina Rola a peito da favela A vida do crime é necessidade Se liga irmão, essa vida não cresce Oh mãe, agora eu vou lutar pra vencer Hoje eu tô na atividade, com vontade de viver Sou guerreiro da favela, lá eu sou o porta-voz Agora eu sou fai, é o bolado Se liga neguinho, então fala que é nóis Oh mãe, se não fosse Deus quem seríamos nós? Pra aliviar a nossa dor e libertar a nossa voz Useu força pra lutar, coragem para vencer A tempestade já passou, eu amadureci Aprende viver, 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 viver A tempestade já passou, eu amadureci Aprende viver, 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 viver Oh mãe, se não fosse Deus quem seríamos nós? Pra aliviar a nossa dor e libertar a nossa voz Useu força pra lutar, coragem para vencer A tempestade já passou, eu amadureci Aprende viver, 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 viver A tempestade já passou, eu amadureci Aprende viver, 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 viver Aprende viver, 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 viver A tempestade já passou, eu amadureci Aprende viver, 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 viver Aprende viver, 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 O que é isso?